E aí, a turminha brincando agora. Aqui é o Benjamim. Ali é a Bela. A branquinha é da Angel. Esse é o Enzo. E ali o Morfeu. E as duas estão disponíveis, estão ali. Um é Yasmin. E a outra é a Thalita. Aí a Merle. Plaqueada, que é essa aqui. E a outra correndo ali é a Merle imantada. Pra cá, ó. Vem, vem. Vem. E os três aqui na bagunça. Aí a Merle é imantada. Essa que tá deitada aí. Os dois aqui em cima. E a plaqueada. Elas fazem quatro meses, dia quatro do mês que vem. E ali as meninas, que são irmãs da ninhada que teve agora. Essa é a filha da Pedrita, com touro. E ela, a Angel, é filha da Pietra, com touro. E o Benjamim é filho da Pedrita, com touro. E aí as meninas. E aí as meninas. E aí as meninas. Tá bom. É só as duas de novo. Enquanto os grandes brincam ali, os pequenos brincam aqui. Vai. E aí as duas meninas. Tchau. 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 Tchau.